O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi até a Casa Rosada nesta quinta-feira, onde acontece o velório de Diego Maradona. O chefe de estado colocou uma camisa do seu time de coração, Argentinos Júnior, sobre o caixão do craque do futebol. Fernandes decretou luto nacional de três dias. Outros milhares de argentinos foram se despedir do ídolo. A paixão e o fervor futebolístico transbordaram com elogios e canções da torcida. Depois de uma noite de vigília na emblemática Praça de Maio, milhares de pessoas começaram, às seis da manhã, a caminhar em direção ao caixão coberto com a bandeira da Argentina, a camisa 10 da Seleção Nacional e de seu querido Boca Juniors na Casa Rosada. Na fila interminável que serpenteia pela praça histórica, o clima é semelhante ao anterior de um clássico, com gritos da torcida, bandeiras e aplausos espontâneos. Sinto que hoje morreu o futebol. Não tenho palavras. Para mim, ele é o maior que há. Levarei Maradona no coração para sempre. Maradona morreu vítima de parada cardíaca aos 60 anos de idade. O enterro acontecerá ainda nesta quinta-feira no cemitério Jardim de Paz, na periferia de Buenos Aires.